O Dia Mundial da Dança foi assinalado por alunos, professores, funcionários e encarregados de educação da Escola Básica de António Ferreira Gomes, em Penafiel. Esta iniciativa surgiu baseada no nosso projeto educativo, cujo a chave fundamental é alunos motivados para a escola. Com este preceito, portanto, as colegas organizaram o ano passado pela primeira vez que comemoraram o Dia da Dança, em articulação com a disciplina de Educação Musical, de Educação Física, de Esporto Escolar. Mais de 300 alunos participaram num flash mob e numa mega aula de zumba que pôs toda a comunidade escolar a mexer. Vem aqui dançar. E tu gostas de dançar? Um pouco. Gosto, mais ou menos. Mais ou menos? Não gosto muito, não é a minha onda. O que é que gostaste mais? De participar com os meus colegas, de me divertir. E tu gostas de dançar? Sim. O que mais gostas na dança? Hipó, de zumba, muitas coisas. Esta atividade leva a uma maior envolvência dos encarregados de educação na vida escolar, mas também um maior interesse por parte dos alunos. Os alunos sentem-se bastante motivados e exatamente por isso, e tendo sempre por base a nossa frase do projeto educativo, que é alunos motivados para a escola, eles adoram participar nestas atividades, na organização, etc. Portanto, acho que realmente estão muito motivados para este tipo de atividades. O Dia Mundial da Dança é celebrado um pouco por todo o país, com o objetivo de festejar uma arte cuja universalidade é destacada pelas instituições internacionais. O Dia Mundial da Dança é celebrado um pouco por todo o país, com o objetivo de festejar um pouco por todo o país, com o objetivo de festejar um pouco por todo o país.